Eu vou deixar aí pra vocês, ó, passando o vídeo da receita do sabão camicazeiro que minha mãe fez. Caso vocês queiram fazer, eu achei que ele é muito fácil de fazer e é maravilhoso. Eu vou deixar aí passando. Mãe vai fazer sabão aqui e aí ela vai explicar quais os processos que ela vai fazer. E aí depois a gente vai adiantar porque senão fica muito longo o vídeo, mas ela vai explicar aí. Explique aí, mãe. É uma pasta de brilho. Então são duas barras de sabão. Qual sabão a senhora vai usar? Eu uso IP. Mostra, tipo, glicerina. Aí, derretido, dissolvido em dois litros de água. Aí depois de dissolvidos eu vou colocar quatro colheres de sabão em pó. Duas colheres de bicarbonato. Duas colheres, quatro colheres de álcool. Vinagre de álcool. Vinagre de álcool. Duzentos ml de detergente. Eu vou deixar na descrição pra vocês a receitinha. Isso aqui é uma pelotinha. Mas às vezes é uma ou outra que ainda não dissolveu, mas não faz diferença não, gente. Esse é o ponto, mãe? Esse é o ponto. Esse é o ponto, gente. Nossa, ficou bonito, né? Olha. Quando você tava falando aqui uma média de valores que gastou, minha mãe falou que em média não gastou nem 10 reais, vou biar, né, mãe? Que o mais caro foi a barra, né? A barra de sabão. E o detergente... Já tinha, né? Não, o detergente não chega... Às vezes pega na promoção, dois reais, dois e cinquenta. Ah, os pós já tem, é reutilizando. É, reutilizando. E, ó, não fica uma gordura, gente, ó. 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 Bom dia. Tô aqui na rua já e vou começar a gravar meu dia pra vocês hoje. E... Desculpa, barulheira. É que eu tô correndo, que eu vou lá fazer sobrancelha. Olha como tá a minha sobrancelha agora. Vamos ver se vai dar diferença. Eu tô indo lá fazer sobrancelha, né, gente? É pra começar a me arrumar. Pra receber a larinha, né? Aí eu vou fazer só a sobrancelha mesmo. E quando chegar mais perto, eu vou fazer o pé e a mão. Mas a mão só a basezinha e o pé eu vou pintar, né? E é isso, gente. Vou mostrar tudo pra vocês. Ok? E aqui eu sento, né? Olha como que tá agora. Esse horário. Ó. E é ali, ó. Ó. Eu já vi a diferença já. Nossa, que diferença que dá, gente, isso aqui, olha. Só esse meinho já dá muita diferença. E olha só a diferença que deu. Deu muita diferença agora. Tá arrumadinha. Ah, é lá. Deixa eu mostrar lá pra vocês. É, ela, a gente. Na próxima vez, quando a Lara nascer, eu vou vir fazer os cílios e a unha aqui. Aí eu mostro pra vocês também. Nossa, tem cheirinho bom isso aí. É um cheirinho gostoso, não é? Ele é agitadíssimo, gente. Ai, meu Deus. Liqueado nos dois e vinhos. Ai, é muito cafeína, gente. Olha. Eu bebo muito cafeína. Eu tomo, viu? Tá bom que minha médica deixou eu tomar na gravidez. Eu falei, graças a Deus. E quem seria eu sem café não dá, não? Ai, eu sabia que isso deu um pouquinho mais. Ai, isso deu um pouquinho mais. Imaginei. É mais sensível. É mais sensível. A gente atende. Na hora que passasse, já era que cola ainda só pronta. Agora não tem mais volta. Já era. Ai, gente. A diferença com a minha sobrancelha. Não, agora é brincadeira. Tá uma clareada no rosto. Tá uma clareada até aqui. Nossa, eu tô... Ai, eu vi. A uma sobrancelha, né? E do nada aqui. Presentinho pra Lara? Pra gente entrar lá. Ai, gente. É gracinha. E essa é a moça da unha. Deixa eu mostrar a unha aqui, ó. Ela que faz as unhas. Que eu vou vir aqui depois. Ó, a gente. Tô acreditando. Essa menina é muito mimada. Ai, gente. Tô sem reação. Que coisa mais linda. Com o piqueque. Eu vou guardar o soquinho. Foi muito fofo, né? É, por exemplo. Eu fiz. Olha que maravilhinha. Que gracinha. Coisa mais linda. Ai, coisa mais linda. Que lindo que você prefere. Gente, é muito lindo. Olha que gracinha. Ainda é pequeno, mas ela é pequenininha. É pequenininha. É tão padrão de roupa agitiva. Eu fico com medo de ficar pequeno. E eu também não sabia também se... Não sei se vai servir. Ai, eu vou trocar já. A troquinha dela da mama, a trindade eu vou levar. Muito lindo, gente. Beleza. Muito. Nossa, Deus abençoe, de verdade. Quando eu trouxe, vou trazer ela aqui em dois dias, a minha traga do lookzinho. A minha traga do lookzinho. Muito fofo, né, gente? Ai, eu tenho um saquinho bonitinho, olha. É uma belezinha. Muito fofo. Vou guardar os saquinhos. Eles são bonitinhos. Ai, que louco. Que louco. Eu amei. E olha a coisa mais linda e a rosa. Vamos. Ai, gente. Pelo amor de Deus, não dá. Olha, você imagina ela aqui dentro, já olha. Coisa mais fofa do mundo. Olha que lindo. Ai, é de ursinho ainda. Ai, meu Deus. Muito lindo. Ai, tá sentindo ele. Olha aí. Como que faz? Como que você não é lindo? Ai, gente. Obrigada. Deus abençoe. Eu amei demais. Ai, que bom. Ai, quando eu vier com ela aqui, eu já vim com os looks novos, gente. Muito lindo. Elas aqui, ó. Quem foi de Minas Gerais e de São Lourenço, né, que eu vi que algumas pessoas aqui que assistem o YouTube são de São Lourenço também. Então, elas são as melhores. É melhor pra um. É melhor pra sobrancelha aqui mesmo. Ai, é só um amor de gente, pessoas. Vocês vão amar. E da sobrancelha Ceziro, que ela deram um lookzinho pra Lara aqui, ó. Eu não tô acreditando, cara. Eu fiquei sem reação. E agora a minha irmã tá aqui na cidade. E aí, eu vou ver se eu encontro com ela. Ou se não vai dar tempo de encontrar com ela, se ela já voltou. Eu não sei. Nossa, mas olha a diferença na sobrancelha. Ficou muito top. E aí, agora eu vou... Eu vou começar e vou almoçar aqui. Só que eu não sei aonde ainda, né. Eu vou achar um lugar. Então, eu vou ver se a minha irmã tá por aqui. Se eu vou encontrar com ela. Ou não. Eu vou ligar pra ela pra saber. Ela tá olhando a roupa de noiva, porque ela vai no... Ela vai em um casamento. Aí, ela veio e já aproveitou pra procurar uma roupa de... De madrinha, né. Aí, ela tá lá na lojinha de noiva em São Lourenço, ó. Vamos ver. Ela deve tá na lojinha de noiva aqui, ó. Vamos ver. O sapé é aqui. Chega lá na ponta, já acabou. Ele é dessa ponta, aquela ponta. Ali, já viu o Fernando, ó. Agora eu vou caçar a minha irmã, que ela deve tá aqui dentro. Olha lá, olha lá, ó. Ai, gente. Olha o cabelo dela. O Lux. Olha lá, ficou bonito. A minha cara de bolacha é a mesma. Não, mas tá lindo. Olha lá, gente. Nossa, tá muito lindo o seu cabelo. Ficou muito lindo, né, gente? Vocês gostaram? Ai, eu sou tímida. Fala baixo. Mas conseguiu achar o vestido? Já, vai lá. Lá na loja dela, mas de lá. É verde também, dessa cor? Verde e esmeralda. Ai, já quero ver. Oi, gente. Ai. Gente, é minha irmã, eu tenho... Eu tô vermelha, gente. Eu tô acostumada. Ela fica vergonha, fica vergonha. Eu não tô acostumada, gente. Olha como eu amei essa blusa, tá linda. Ela não tá linda com esse cabelo? Vou arrumar aqui. Fala a verdade. Tá linda esse cabelo? Vem. Daqui a dois dias, é aniversário dela, gente. Não, gente. Eu tô acostumada do que se ficou. Vira. Nossa, amei. Porque ele tem que... Tá lindo. Tem uns anos, olha lá, Zé Marro. Dá oi pro meu canal, Zé Marro. E eles tão aqui esperando nós. E a gente tá produzindo, fez uma amizade lá. E daqui a pouco ela vai morar na loja ali mesmo. Pensei que não comeu, ó. Foi aqui, ó. Servi-servi de 14 reais. Nesse restaurante aqui. A gente veio numa lojinha agora de casa. Acho que... É. 11,99, ó. Ah, isso é legal. Quente de água, ó. 7 reais. A bota na geladeira fica organizadinha. Olha essa 12, que linda. Amei mesmo. Olha, Lara, pra você levar nossa lancheira pra escola. Vou levar número de aniversário, ó. Tipo, dois assim, ó. Dois e o seis, entendeu? Acho que eu vou levar. Que aí eu tiro fotinho com a barriga, ó. E esse balão aqui, ó. Comprei não, vou pagar ainda. 9,99 cada um. E aí é um dois e um seis, né? Porque meu aniversário vai ser dia 31 de agosto. Aí eu vou fazer uma foto com a barriga lá na perna das águas com isso aqui. Tentar tirar uma foto bonita, né? Vamos ver se vai ficar bom. O negócio aqui que a gente tá vendo. Uma bundinha de silicone, ó. Olha o cachorrinho. Engraçadinho, né? Olha lá. E buchinho de cabelo. Um real. Deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Um real. Vamos na loja americana aproveitar o Kit Kat 6x10. Eu quero ir lá. Eu quero comprar um creme pro meu rosto. Aí já passo na americana. Vamos ver se tá o preço do Rio, né? Vamos ver. Na americana, agora. Eu vou olhar uns produtos de skincare. Casa de mãe. Todo mundo cheio de sacola aqui, ó. Olha lá. Partiu, partiu. Joga um guindache aí. Joga uma corda pra mim. Só com corda mesmo. E as galinhas, você já viu, Di? Ah, você que é na rua, pra si, hã? Olha lá. O cachorro brotou até no teto ali. Vem. Senhora não, vamos embora. Dá a volta, vem. Ai, o que tem aí? Tem uma gata ou tem um cachorro? Dá a volta lá, ó. Será que ela dá a volta? Vai lá, fala oi pra sua tia. Queijinho Minas, cafezinho. Bora, bora. Pãozinho. E vamos tomar café agora. Ó, tem mais queijo aqui, ó. Ea, delícia. Eu tô fazendo aqui bagunça na balega da mamãe. Cheguei em casa agora não, né? Tava na casa da minha mãe lá em cima. Tomando café com a minha irmã. E aí, agora que a gente desceu. Já deve ser uma quase oito horas se bobear. E vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz, né? Comprei aqui. Comprei a Feminis. De novo. Ela vou até tomar agora. Porque hoje eu não tomei vitamina. Porque não tinha vitamina aqui, né? Aí a gente comprou. Ela é assim, ó. Diferente da outra, ela é só uma. Só que ela é mais completa. Obrigada. Ela é mais completa que aquela, sabia? O médico falou. E aí eu comprei também esse creme aqui. Da Pantene, ó. Ele é hidrata e resgata. Colágeno natural. Nunca usei. Mas é uma máscara hidratante. Ela foi R$29,00. Né? Eu achei que tava o preço normal. Ele é um botão assim, ó. E eu costumo usar uma colher só no meu cabelo. Então, tipo, dá bastante. Comprei essa pomadinha aqui. B Pantris. Paguei R$5,99. Tava na promoção. Eu não vou abrir não. Mas eu vou colocar na malinha dela. Eu vou trocar pela outra. Essa pela outra que eu coloquei. Porque o pessoal não me indicou. Comprei essa toquinha aqui. Paguei R$5,00. Deixa eu abrir. Porque eu vivo colocando a sua colinha, né, gente? Aqui tá até a sua colinha que eu fiz de achar. Aí eu comprei essa aqui, ó. Deixa eu botar esse... Tá no cocão. Olha lá. Toquitias. Toquitias. E comprei esse shampoo e condicionador da Eosev. Nossa, cabelei todo. Esse shampoo e condicionador aqui, ó. E esse foi R$24,99. Então foi R$24,00 e esse foi R$30,00. Foi isso que eu comprei, só. Eu tava com pensamento de comprar coisa pro skincare. Mas eu vou deixar pra comprar um kitzinho mais à frente na Shopee. Ou comprar na farmácia. Mas eu gostei muito do kit de rosto da Ruby Rose. Não sei se é assim que fala. Mas eu vi lá na Shopee. Aí quando eu comprar, eu mostro pra vocês e vou usando também pra ver se vale a pena, né? E aí, olha o que a minha irmã me deu. Minha irmã me deu essas duas tiaras aqui, ó. Ela me deu essa. É ela que tinha me dado aquela branca. Aí ela me deu essa aqui. Que eu amei também, ó. Isso aqui com look branco, look preto. É que eu tô com a cara toda assim, né, gente? Mas eu achei maravilhoso. E também me deu essa aqui, ó. Ó. Calma aí. Essa branca aqui. E eu achei uma gracinha. Ele na luta constante com a televisão. Tá uma briga sem fim. Tem dias que ele tá tentando. Aí hoje ele foi na rua, comprou uma antena e tá lá, ó. Tentando ver canal. Não tá aparecendo canal? Vários agora. Ah, tá aparecendo vários? Então vai dar certo aí. A carinha dele ficou até animado. Vai dar certo. Vai dar certo. Gente, ele quer ver a TV de todo jeito. Eu tô gostando do vídeo. Por favor, diz aí embaixo se vocês estão gostando desse vídeo. Porque às vezes eu fico meio assim se vocês gostam de me ver. Porque eu tenho medo de ficar muito repetitivo, né? Mas tô gravando pra vocês o meu dia, minha rotina. Espero que vocês gostem. Me acompanha aí. Se gostar, por favor, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. Vai lá no meu Instagram. É arrobalardalohane. Um beijo e até o próximo vídeo.